...como a grande modelo no país, é um sucesso extraordinário. Aqui estão para fazer a gatinha da capa, Daniel Virralesco da Forte Frágil, da rua Sampaio Viana 2, 524, 524, 524. E aqui está o Odair, que está aí fazendo o merchandise da Forte Frágil, com a camisa da Forte Frágil, e que hoje cortou os cabelos da Ana Cláudia. A Ana Cláudia esteve lá no Xerri para vir ao programa e se preparar. E o fotógrafo de hoje, que irá eternizar a gatinha da... a gatíssima da noite, é Paulo Prado, das mais famosas revistas brasileiras, como Cláudia, Nova, Maniquim e outras. E o Paulo está embarcando nos próximos dias para o Caribe, onde vai fazer a fotografia de um filme dirigido pelo meu companheiro e amigo Bira Gonçalves. E a gatíssima de hoje é uma mulher especificamente brasileira. Ela participou do concurso Pismo Mato Grosso do Sul, participou do concurso A Mais Bela Gata do Litoral, e este ano vem concorrendo ao título de Garota Verão. Eu estou com a costela ruim, mas eu vou buscá-la. Bia Apodaca! Bia Apodaca! O programa Ney Gonçalves Dias da próxima quinta-feira será apresentado normalmente no dia 21, quinta-feira, no horário de 21 horas e 15 minutos. No dia 28 estaremos aqui na quinta-feira. E a partir de janeiro, às 22 horas e 30 minutos, os sábados. Sempre Toshiba, uma solução melhor. Um abraço carinhoso do programa para o Rio de Janeiro. Uma audiência cada vez mais crescente no Rio de Janeiro. Vai devagar, vai devagar porque não vai aumentar o salário se for depressa. Maria Antônia Puzzi, o que você anda fazendo no teatro? Qual o teu grande lançamento deste final de década? Olha, no momento eu parei um pouquinho com o teatro. Eu estou lá no Guarujá, montando uma casa de lazer. Aí a gente inaugura no dia 4 de janeiro. É uma casa onde você pode ter desde a pipoca até o uísque importado. É na enseada, fan house, para você que vai estar curtindo esse verão no Guarujá. É uma grande opção para quem realmente está carente, né, o Guarujá, de ter uma atração assim. Você está convidado, Ney. Estaremos lá. A Johnny Forte continua fazendo sucesso na Rádio Bandeirante São Paulo. A M, líder de audiência, telefones do Brasil inteiro. Isso é Brasil, isso é Mato Grosso do Sul. Oswaldo Sargentelli no IES Brasil, fazendo grande sucesso. Se prepara aqui em São Paulo, a João Dias com o seu show todos os dias, a partir de zero hora, com as suas mulatas e preparando o seu show a Roma e, posteriormente, a Oriente Médio, a Oriente com Coreia e Japão. Sinira Ruda, cada vez mais rica, fazendo fotografia este ano, empresário e jornalista. E o maestro José Paulo. José Paulo, o que você vai fazer na década que vem, hein? Estou preparando uma surpresa aí. Algo assim, tipo uma orquestra sertaneja, Ney. Isso é para o ano, lançamento para o ano, né? Perfeito. Agora, você vai dar uma volta, vai pousar, vai fazer o que quiser. Você fica com a gatíssima da noite, desta quinta-feira, a brasileiríssima Bia Apodaca de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Na próxima quinta-feira, o programa Ney Gonçalves Dias será apresentado às 21 horas e 15 minutos. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, dia 28. E estaremos aqui em janeiro, aos sábados, às 22 horas e 30 minutos. Um abraço carinhoso ao meu amigo Gilberto da Ciamar. Gilberto, só o Tírio está te esperando aqui depois da gatíssima da noite, Gilberto. Você fica com as imagens finais da Bia, a gatíssima da noite, desta quinta-feira. Eu volto já já. Você se sente fraco, tudo é... 1.027. Seis meses para ganhar da Rede Globo, graças a vocês! E aí 2.027. Seis meses para ganhar da Rede Globo, graças a vocês! Fim de Ano na Bandeirante Dia 19, terça-feira, 11 da noite As pedras voltam a rolar com a maior banda de rock de todos os tempos Rolling Stones, ao vivo de Atlantic City Rolling Stones, ao vivo de Atlantic City Exclusivo, quem viver, verá Dia 19, terça-feira, 11 da noite Oferecimento Relógios Mondeiros